Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom galera, há dois dias atrás eu postei uma gameplay de Shinzawa aqui na Jungle e aquele vídeo, digamos que deu o que falar, né cara? Muitos de vocês conseguiram assistir a gameplay completa, porém uma grande parte aí do canal simplesmente teve o vídeo cortado pelo YouTube. Eu falo isso, digamos que perfeitamente, eu entendo perfeitamente vocês, porque eu mesmo que postei a gameplay não consigo assistir os 40 minutos, mano. Então, atendendo o pedido de vocês, hoje eu venho trazer a partida novamente pra vocês. Muitos, e a grande maioria também de vocês, pediram pra mim reupar a gameplay, mas eu tenho muito medo de, cara, simplesmente esse bug acontecer novamente num vídeo. Então, pra não tornar o bagulho tão chato assim, esse re-up de vídeo, resolvi trazer um vídeo de edição pra vocês. Esse daqui é o primeiro e talvez seja o único vídeo editado do canal, então se você curtir, por favor, deixa o like e bora pra gameplay. Tchau! Tchau! Tchau. 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 Tchau.